E fala galera do YouTube aqui do meu canal, é com muito prazer que anuncio pra vocês a volta do modo online A Konami vai te dar 300 moedas MyClub e ela já te deu 100 Entra agora no seu jogo e você vai receber Para receber as 300 moedas MyClub de graça da Konami Fica de olho nesse vídeo aqui Já ficou interessado? Então já deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda Segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo Principalmente o Instagram que está aparecendo aqui, nesse momento, arroba JLSports Eu sempre posto coisa nova lá e segue a gente também no primeiro link na descrição É a nossa página do Facebook, também estou postando coisa nova lá também Sem mais enrolações agora, vamos ver como conseguir essas 300 moedas MyClub da Konami fáceis E também a volta do modo online, tudo está melhorando no jogo Mas e o Match Day, hein? Vamos ver tudo isso agora, agora para o vídeo Bom galera, antes de iniciar o nosso vídeo, eu quero dar a primeira notícia boa para vocês Que eu não falei no comecinho aí, mano PES Chinês já atualizou, cara Falta só liberar os servidores Os servidores devem ser liberados neste dia 11, né mano? Os servidores devem ser liberados neste dia 11 que ainda não está dando para jogar Como vocês estão vendo, aparece essa mensagem em chinês E está aparecendo ali 11 do 12, tá? 11 da manhã Então pessoal, provavelmente está lá liberado neste dia 11 aí O PES Chinês, está em manutenção e como vocês estão vendo já está atualizado o fundo Igual ao nosso PES O que será que vem de novo no PES Chinês, hein? Assim que for lançado, eu trago para vocês novidades, beleza? Então agora vamos para a primeira notícia boa do dia Mano, se você não entrou no seu PES ainda, entra agora O serviço online voltou e você pode ganhar aí, cara 100 moedinhas, mano É isso mesmo O serviço online já voltou e você pode já jogar o Open Challenge E ganhar aquelas 100 moedinhas preciosas, pessoal É isso mesmo Você pode ganhar 100 moedinhas 50 no primeiro desafio, 50 no segundo desafio E para tirar a minha expectativa O Open Challenge vai durar 5 dias Então provavelmente não teremos duas vezes na semana Ou talvez, quem sabe, o que a Konami pode fazer Cadê o Match Day, JL? O Match Day deve vir nessa quinta-feira Como o serviço online foi reestabelecido O prazo para o Match Day é na quinta, na sexta e no sábado Se eu não me engano, são 3 dias de Match Day Então provavelmente teremos o Match Day a partir dessa quinta agora Então já fica de olho aí, beleza? A Konami deu 100 moedas de compensação, pessoal Ela te deu 100 moedas de compensação pelo transtorno Que foi as 100 moedas que você ganharia se jogasse o modo online Open Challenge Então ela te deu 100 moedas aí Para você ficar ligado, beleza? Ela mandou a mensagem para a gente aqui E falou Os modos J vs J, né? Jogador vs Jogador Foram restaurados Após a atualização do dia 5 Nós notamos que alguns usuários receberam Que jogaram partidas Tiveram sua pontuação reduzida Então a pontuação foi reduzida de muita gente, beleza? Para evitar que mais pessoas tivessem suas pontuações reduzidas Nós decidimos desabilitar todos os modos J vs J Jogador vs Jogador Até que pudéssemos resolver o problema, beleza? Porque muita gente estava jogando online E a pontuação estava tipo zerando, mano Entendeu? Então estava tendo muito erro E não só isso, né? Servidor caindo e muitas outras coisas Então o que eles foram fazer? Foram consertar isso aí Os usuários que tiveram suas pontuações reduzidas Restauramos a sua pontuação para o valor do dia 5 do 12 Então sua pontuação voltou ao normal Então, com pedido de desculpa Eles deram 10 mil GP Para todos os usuários que tiveram a pontuação reduzida E também deram 100 moedas MyClub Que é o prêmio que você receberia para jogar o Open Challenger Como a gente não conseguiu jogar Deram as 100 moedas para reestabelecer isso aí Beleza, pessoal? Essa é a primeira notícia boa E vocês querem ganhar mais moedas MyClub? Vocês querem ganhar mais moedas ainda? Eu tenho outra notícia boa e excelente para vocês A Konami vai te dar 300 moedas MyClub De graça Apenas por se inscrever na eFootball League desse ano, pessoal É isso mesmo Ainda não temos, infelizmente, um eFootball League para o mobile Mas temos um eFootball League para consoles e PC E você pode se inscrever e entrar também na onda E ganhar 300 moedas MyClub Você quer saber como? Então fica de olho aí que eu vou te mostrar agora Bom, galera, para começar e explicar toda essa situação A Konami postou, galera, nesta segunda-feira Em seu Twitter oficial E também em seu Instagram oficial Essa foto aqui, ó Registar now to receive MyClub Coins Aí botou uns 300 Beleza? E como é que isso vai funcionar? E ela tacou o link aqui Muita gente veio me perguntando Muita gente veio falando sobre como é que ia fazer ou não Então eu resolvi gravar esse vídeo só depois Para apurar toda a situação Então o que isso significa, galera? Você tem que se registrar no programa que a Konami está colocando Que é o eFootball League Igual o ano passado Igual esse no começo desse ano Que tinha a PES League, né, mano? E agora é o eFootball League E quem quiser jogar na plataforma de console Esse eFootball League já está disponível, né? E ele não está disponível ainda, infelizmente, para o mobile Esse eFootball League Ele foi postado antes, anterior que ia acontecer E agora, você se registrando Você pode ganhar essas 300 moedas MyClub Então como é que você faz? Você vai tocar no link que eu vou deixar para você lá no meu site Ele vai levar você diretamente para esse site aqui da Konami Não se preocupa É oficial É real E não vai dar ban na sua conta Porque é da Konami Você não vai ser roubado Porque é oficial da Konami Você vai vir direto para cá Tá certo? Vai vir direto para cá Você vai vir direto para o site da Konami Eu vou apenas só realocar o link Para vocês poderem clicar mais fácil e colocar para cá Beleza? Então, o que vocês vão fazer primeiro quando vocês entrarem no link? Se tiver em outro idioma, vocês vão colocar para português É claro Para vocês entenderem o que está rolando E, mano, olha só Que top EFootball League Temporada 2019-2020 Para entrar, você tem que apenas fazer o seu login com o Konami ID, pessoal Então, o que você vai fazer, galera? Você vai entrar com o seu Konami ID aqui, ó Você vai entrar com o seu Konami ID Aqui eles mostram como é que você vai encontrar o seu Konami ID, tá? Aqui eles mostram Se você vai estar no BS4, Xbox ou PC Para você se registrar Para se registrar um novo Konami ID também Você pode se registrar aqui Então, onde você vai colocar o ID para receber essas moedas? Você vem aqui, ó Toca em entrar com o Konami ID Tá certo? Ele vai direcionar vocês para outro site E o site aqui, ó Como vocês estão vendo Eu já estou registrado, tá? Com minha outra conta, tá, pessoal? Eu já estou registrado com minha outra conta, ó Como vocês estão vendo aqui, ó Juventus é a plataforma mobile Américas, tá? E agora eu vou mostrar para vocês Como registrar uma nova conta Isso aqui não tem como registrar Porque eu já registrei a minha, tá? Eu estou aqui no PC Então, ele entende, né? Ele entende que eu já estou registrado A partir deste IP Eu vou registrar a minha conta Que eu tenho a minha conta principal, tá, pessoal? Então, não se preocupe Você pode registrar a sua conta Bom, pessoal Aqui já estou no meu celular Para vocês verem, ó Como é fácil registrar Tá vendo que abre igualzinho? Aí você vai vir aqui embaixo Entrar com o Konami ID Toca ali, tá? Ele vai direcionar vocês Para outra tela, né? Para outra página E aqui você vai colocar, ó Vocês estão vendo Que é oficial da Konami, tá, pessoal? Então, não se preocupa É garantido pela Konami Super seguro Então, você vai colocar aqui O seu endereço de e-mail Ou Konami ID É melhor você colocar O seu endereço de e-mail Eu tentei entrar com o Konami ID E não pega, tá? Você coloca o endereço de e-mail Do seu Konami ID E sua senha, tá? Aí depois É só você apertar em login Então, vamos lá Vou colocar aqui Pronto, pessoal Endereço de e-mail E senha inseridos O que é que você faz agora? Toca em login, tá? Você vai tocar em login Após tocar em login, pessoal Pronto Você está registrado Você vai escolher Tá certo? Você vai escolher aqui O que é que você quer fazer? Escolha a plataforma Claro que ele já sabe Que eu estou ligado pelo mobile Como vocês estão vendo ali, ó Tá aparecendo mobile Meu ID do lado Então, você vai escolher a plataforma Você toca aqui, tá? Escolhe mobile Você escolhe agora a região Tá bom? Escolhe Américas, né? Que a gente está na Américas E aí, cara Vocês vão escolher agora o clube, tá? Escolhe o clube aqui Escolhe o clube Eu vou escolher aqui, mano O Barcelona Tá ok? Vou escolher o Barcelona Pronto Escolhe o Barcelona Mas você escolhe o que vocês quiserem aí, pessoal E aqui você concorda com os termos, né? Toca aqui, ó Pra ficar azulzinho E concorda com os termos E depois, galera É só tocar em inscrição E pronto Você está inscrito no programa Tá ok? Você está inscrito no programa Você não pode mais alterar Agora você toca em inscrição de novo E pronto Ele vai validar aqui A sua inscrição E aí, beleza Você está inscrito, olha só Inscrição concluída Tá aqui em Barcelona Aqui vai aparecer que você está inscrito, né? Com o Barcelona E aqui vai aparecer o botão voltar Quando você aperte em voltar Já vai aparecer assim na sua tela principal Que você está com o Barcelona Tem até como você vê o ranking da galera Que está jogando com o Barcelona Beleza, pessoal? E agora, JL Como é que a gente vai receber essas moedas? A gente recebe na hora que a gente fazer esse cadastro? Bom, pessoal Aí é que está a notícia ruim Que eu vou dar para vocês Infelizmente, não, pessoal Infelizmente, não No site de campanha do PES 2020 Oficial de consoles e PC Está escrito o seguinte aqui, pessoal Olha só Os prêmios são 300 moedas MyClub O prêmio da primeira fase Serão distribuídos Aqueles que se cadastraram Até as 23h59 do dia 19 de 1 de 2020 Tá? A galera receberá esses itens Durante essa fase Os prêmios da primeira fase Serão enviados durante a manutenção Agendadas para 30 de 1 de 2020 É, pessoal Infelizmente, vocês não vão receber essas 300 moedas agora Só final de janeiro Vocês só vão receber essas moedas Finalzinho de janeiro de 2020 Mas sim Elas são 300 moedas Garantidíssimas pela própria Konami Então, é a empresa que vai te dar essas moedas Não é terceiro Não é site Não é ninguém É a própria Konami Apenas por você registrar o seu Konami D Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido Tá aí Tá aí explicadinho Beleza? Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito ainda Tá aparecendo logo no canal aqui em cima Para mais informações de PES 2020 É aqui E você sabe que eu tô ligado Então segue a gente também Nas redes sociais Não esquece, hein? Lá no Instagram Arroba JTL Sports Vê os outros vídeos aqui, ó Que tão bombando no canal E é isso Vou ficando por aqui Vamos jogar PES Eu fui Até a próxima, hein? Valeu demais!